Passagens aéreas baratas e quais será que foram as melhores emissões do ano? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, te mostrando as melhores emissões para os Estados Unidos, para a Europa, América do Sul, Brasil, e como que você vai fazer a partir de agora para conseguir também encontrar as passagens aéreas e viajar muito mais em 2024. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, milhas e passagens aéreas. Então vem comigo entender de uma vez por todas que é possível viajar pagando muito menos utilizando milhas aéreas. E se você acha que milhas é só aquele acúmulo com cartão de crédito, está muito enganado. Eu vou te apresentar aqui brevemente outras formas de acumular milhas do absoluto zero para que você também possa viajar muito mais pagando muito menos. Começando aqui na tela, na nossa super aula que eu pretendo ser o mais objetivo possível economizando o meu tempo e o seu, que eu sei que é valioso, eu vou tentar apresentar essa aula que vai durar um pouquinho mais do que meus vídeos padrões, porém você vai ter muito conhecimento. Eu falo que passagem aérea barata não cai do céu, então você precisa estar disposto a querer aprender um pouquinho mais para conseguir viajar e esse vai ser o objetivo. Então vamos aí ser o mais breve possível. O cronograma aqui do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre a sua viagem dos sonhos, qual que é o seu sonho de viagem. Eu sempre falo que viajar são os melhores momentos da vida, né? Quando a gente lembra de memórias, de momentos felizes que você teve, normalmente alguma viagem está ligada a esses momentos de alegria. Então viajar tem que ser um objetivo seu e como que você vai se planejar para conseguir realizar esse objetivo e gerar essas memórias, gerar esses momentos felizes da vida. A partir daí eu vou te mostrar algumas emissões de passagens aéreas e te mostrar como é possível comprar passagens muito mais baratas do que você imagina. Te mostrar como que você vai fazer para acumular essas milhas, para gerar essas passagens. Vou falar um pouquinho sobre emissões, o que é que é a tabela fixa, a tabela dinâmica, né? Que são as formas de você emitir essas passagens nos diversos programas de fidelidade. Falar um pouquinho sobre esses programas, suas alianças aéreas, os parceiros bilaterais que se tornam possível as emissões com as milhas que a gente gera aqui no Brasil para viajar para qualquer lugar do mundo. E aí você vai conseguir, a partir desse conhecimento, economizar em média de 30% a 90% em suas passagens aéreas. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de passagens em econômica, a economia normalmente gira em torno de 30% a 50%. Quando falamos de executiva, essa economia é de 70% a 90%. Tudo isso que eu estou falando eu vou dar exemplos práticos para você ver como é possível. Então, bora lá começar. As melhores emissões que eu encontrei em 2023 e todas elas eu mandei no meu grupo de alertas de emissões e estratégias com milhas, que daqui a pouco eu vou te falar como que você também pode fazer parte desse grupo. A primeira delas foi aí uma emissão para a Europa, né? De Confins Belo Horizonte para Lisboa por 33 mil pontos da TAP, Programa Europeu. E aí, gente, todas as telas que eu mostrar aqui, eu vou fazer uma continha para você conseguir entender qual que é o valor real dessa passagem. Por quê? Milhas valem dinheiro. A partir do momento que você entende que as suas milhas, os seus pontos que você acumula no seu cartão de crédito ou qualquer outra forma de acúmulo, eles valem dinheiro, ele é uma moeda de troca, você vai conseguir entender que ele vale dinheiro e quanto que vale. Cada programa de fidelidade possui um valor para essas milhas. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma tabelinha referencial para cada programa. Aqui eu vou colocar o exemplo prático, né? A primeira emissão aqui de Confins Belo Horizonte para Lisboa, 33 mil milhas. Se a gente consegue gerar o milheiro da TAP por 35 reais, para quem não sabe, o milheiro é um lote de mil milhas. Então, 33 mil quer dizer que eu gerei 33 lotes de 35 reais cada para gerar essa passagem. Ou seja, 33 vezes 35 é uma passagem equivalente a 1.155 reais. E aí tem aquela taxinha de embarque que a gente tem que pagar em qualquer passagem aérea, que nesse caso aqui foi 176 reais. O valor dessa passagem seria 1.331 reais o trecho. Se a gente pensar na ida e volta, daria aí 2.660 reais. Muito bom esse preço para você sair de Belo Horizonte para Portugal. Pessoas me relatam todos os dias que estão procurando passagens aéreas pagando 4, 5, 6, até 7 mil reais e de volta numa passagem de econômica. E aí você vai ver que com esse valor você consegue viajar de executiva, que é o exemplo logo ali do lado. É uma passagem também para você voar com a TAP. Nesse caso, de Salvador para Lisboa, um voo direto. Só que aqui a gente vai utilizar o programa da Azul, um programa nacional que a gente consegue acumular pontos facilmente. E aí a executiva estava custando 111 mil pontos. O milheiro da Azul a gente consegue gerar a mais ou menos 16 reais. Então se eu pegar 111 mil milhas vezes 16 reais, eu gerei essa passagem de executiva por 1.776 reais. A taxa dela foi de 283, ou seja, 2.059 o trecho, ou 4.100, 4.100 e pouquinho, ida e volta. Como eu disse, pessoas estão pagando 4, 5, 6, 7 mil reais para viajar de econômica. E essa passagem com 4 mil reais você vai e volta do Brasil para Portugal de executiva. É o que a gente chama de viajar de executiva pagando preço de econômica. E é super possível fazer uma estratégia como essa. E aí só a título de comparação nessa tela eu fiz, né? Quanto custa essa passagem de executiva se eu fosse comprar ela em dinheiro, sem ter as milhas? E aí eu entrei lá no Google Flights, fiz a pesquisa de Salvador para Lisboa na mesma data, e essa passagem estava custando 7.741 reais o trecho, ou seja, ida e volta daria em torno de 14 mil reais. E no caso com as milhas, gerando essas milhas a um baixo custo, eu consigo gerar lá 2 mil reais o trecho ou 4 mil e de volta. 73% de economia aqui nesse exemplo. Lembra que eu falei há um pouquinho tempo atrás que sua economia média nas passagens de executiva vai ser de 70% a 90%? É disso aqui que eu estou falando, é desse comparativo. Na hora que você vira a chave e entende que é possível gerar essas milhas a um baixo custo, você vai conseguir viajar muito mais pagando muito menos. Mas vamos colocar alguns outros exemplos aí para a Europa que eu encontrei esse ano. Essa é uma passagem com a TAG para Lisboa também, para Portugal. Essa foi uma passagem que eu emiti 47 mil o trecho de econômica. Foi 928 reais o trecho de econômica, né? Dava mais ou menos 1.800 reais ida e volta. Muito bom também. Essa é uma passagem que eu emiti em janeiro desse ano, né? Então, para viajar em setembro. Essa outra de executiva que eu mostrei no exemplo, ela aconteceu mais agora no final desse ano de 2023 para viajar em 2024. E outra aí que eu coloquei com a Iberia, que é um programa espanhol da Companhia Iberia, uma companhia espanhola, que tem uma promoção que gera os pontos aí com 50% de desconto nas emissões com milhas. Essa é uma empresa, um programa de fidelidade de tabela fixa, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E estava custando 10.625 avios, né? Avios é o nome que eles dão para as milhas do programa lá da Iberia. A gente consegue gerar essas milhas da Iberia a um custo maior, a 70 reais mais ou menos. Mas ainda assim é uma super emissão, porque a gente precisa de bem pouquinho, né? De São Paulo para Madrid por 10 mil avios seria uma passagem de 700 reais. A taxa desse programa, 450 reais. Ou seja, o valor do trecho, 1.150 reais. Se a gente pensar em ir de volta, daria ali 2.200, 2.300 reais para você ir e voltar do Brasil para a Europa. Muito boa a emissão também, né? Vamos avançar aí para os Estados Unidos. Gente, a Latam esse ano deu um show nas emissões para Miami, para Los Angeles, Las Vegas, Nova York. Essa foi assim, imbatível, de Belo Horizonte para Miami, por 14 mil pontos o trecho. Estava dando 333 reais, né? Se a gente converter com o milheiro da Latam, que a gente consegue gerar a 23,80. Mas as taxas, a gente conseguiu gerar essa passagem por 522 reais o trecho. Ou mais ou menos mil reais ida e volta. Muito barato. Também tivemos com o programa Smiles, né? O programa da Gol, que tem parceiros com várias companhias aéreas. Entre elas, a American Airlines, uma das principais companhias aéreas americanas. Essa passagem aí de São Paulo para Miami estava 53 mil milhas. Repare, gente, que a quantidade de milhas para o programa Smiles é um pouco maior que da Latam. E o valor do milheiro da Smiles é um pouquinho mais barato. Então, aí, nesse exemplo, a gente gerava essa passagem com o milheiro Smiles a 14 reais. Sua passagem por 742 o trecho, com as taxas 989 de volta. É, 989 o trecho ou cerca de 2 mil reais e de volta. Na mesma linha, tivemos aí com o Smiles também. Voando a American Airlines, a parceira do Smiles, por 62 mil pontos o trecho para Nova York. E aí, essa passagem ficava 1.115 reais ou 2.200 reais e de volta. Uma excelente emissão para Nova York também. Na América do Sul, gente, tem várias opções. Uma que eu sempre posto lá no meu grupo é essa de Curitiba para Montevidéu, no Uruguai. Por menos de 6 mil reais o trecho. Ou seja, o valor e de volta dessa passagem, gente, ficava 560 reais. Para você sair do Brasil e ir para um destino internacional, nosso vizinho aqui no Uruguai, por menos de 600 reais. Vale a pena ou não vale? Também tivemos com a Latam, né? A Latam é uma companhia da fusão, né? Da Latam com a Alã. Então, uma companhia chilena. Temos muita presença lá no Chile. Uma das melhores emissões justamente para Santiago. Essa emissão 20 mil pontos e de volta. Milheiro Lata 23,80. A gente conseguiu gerar essa passagem e de volta já com as taxas por 652 reais. Excelente, né? Para você atravessar o continente aqui na América do Sul. Chegar lá no Chile por 650 reais. E de volta é mais barato do que muito voo aqui dentro do Brasil. Então, assim, quem sabe utilizar essas milhas sabiamente consegue fazer essas viagens tranquilamente. Na América do Sul ainda, né? Para Buenos Aires, tivemos opções de executiva. A Etiópia é uma parceira do programa Smiles. E com 39 mil milhas a 14 reais o milheiro, né? 546 reais o trecho. Você consegue emitir uma passagem para viajar de executiva. É um voo curto, né? Do Brasil para Buenos Aires. Mas é uma grande oportunidade para você experimentar uma classe executiva. A gente acha, né? Que é algo tão distante da gente. Mas olha aí um trecho curtinho aí para você curtir. Deitadão lá, tomando um espumante. Um serviço de bordo, com jantar, almoço, dependendo do horário do seu voo. Super baratinho. E essa passagem de executiva, a mesma passagem, na mesma data. Se você fosse pagar por ela, você pagaria 3.777 reais. É muita diferença de preço. Tivemos também com a Emirates, uma parceira do programa Smiles. A gente consegue... Ela é um pouco mais cara, né? Porque é uma das melhores executivas do mundo. Mas por 70 mil pontos, a 14 reais o milheiro, por menos de mil reais você consegue ter essa experiência de viajar na executiva da Emirates, aqui num voo do Brasil para Buenos Aires. Só para você ter uma ideia, essa passagem pagante estava custando quase 6 mil reais, né? Seis vezes a mais do que o preço dela com milhas. Mais uma super emissão que você pode ter. E só as milhas podem fazer isso por você. Aqui no Brasil, gente, não falta exemplos, tá? Eu coloquei aí só 3 para vocês terem uma ideia. Mas assim, são dezenas e dezenas, todos os dias, de oportunidades para viajar no Brasil. Muito barato com milhas. Peguei alguns destaques. Esse primeiro aí, um voo de Guarulhos para Salvador. Detalhe, no período de Carnaval em Salvador, que é altíssima temporada, por 13.800 pontos, mais 14 reais você gera essa passagem por 193 reais. Aí vai dar mais ou menos 40 reais de taxa, 220 reais para você ir para o Carnaval de Salvador. Com milhas. Só com milhas você consegue fazer isso. Outro exemplo que eu coloquei aí foi de Natal, aqui no Nordeste, para Fernando de Noronha, né? Os voos para Fernando de Noronha sempre são caros. E aí, por 7 mil pontos, ida e volta para Noronha, gerava essa passagem a 112 reais, mais a taxa, né? Menos de 200 reais para você ir e voltar de Natal e conhecer um dos maiores paraísos aqui no Brasil. Outro exemplo aí foi de São Paulo, Congonhas, para Rio de Janeiro, Santos Dumont, ponte aérea, né? 4 mil o trecho, ou seja, 200 reais e de volta já com as taxas para você fazer essa ponte aérea. Tem gente que paga 200 reais entre São Paulo e Rio de Janeiro de ônibus. Demora horas para você chegar lá. E aqui, você sabendo se programar, se planejar, vai gerar essas milhas baratinhas e fazer essas viagens. Isso daqui, gente, tudo que eu estou falando é se a gente tivesse que gerar essas milhas, né? Pagar por elas. Mas você consegue acumular essas milhas organicamente e essas passagens poderiam ter saído de graça. E aí eu quero dar um dado interessante, né? Que as passagens aéreas pagantes, principalmente, tiveram um aumento em 2023, no pós-pandemia, cerca de 123% de aumento. Justamente por conta de uma demanda represada na pandemia, ou seja, muitas pessoas querendo viajar esse ano. Então, a demanda aumentou muito, né? E os preços aumentaram. Tivemos a inflação, né? Que sofremos não só no Brasil, como no mundo inteiro. O preço do combustível aumentou muito. Os custos operacionais de salários de combustível das companhias aéreas aumentaram. E isso elevou bastante o preço das passagens pagantes. E aí, todo mundo começou a reclamar. Nossa, Bruno, passagem aérea está muito cara. Eu recebo comentários desse no meu YouTube e no meu Instagram, todos os dias, de pessoas reclamando das passagens caras. Fato curioso é que a CNN divulgou um dado do Banco Central que, no ano de 2022, 39 bilhões de milhas foram vencidas. Isso daqui falando de usuários brasileiros exclusivamente. Ou seja, pessoas que, como você, que, infelizmente, eu tenho certeza que, se você estiver me ouvindo aí, provavelmente você já deixou milhas vencerem, não utilizou de forma sabiamente. E isso daria pra gerar 2,45 milhões de passagens aéreas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Olha a quantidade de dinheiro, né? Porque milhas são dinheiro, como eu já te falei. foram desperdiçadas por uma má administração dessas milhas, pela falta de conhecimento do poder que essas milhas têm na hora de fazer ali a sua tão sonhada viagem de férias, só pra você, com o seu cônjuge, com a sua família. E você deixou essas milhas vencer. Aí chegou nas férias, nossa, tá tudo caro, não tem como viajar, é impossível. Aí o povo reclama, né? Nossa, viajar no Brasil é mais caro que viajar no exterior. Olha aí, gente, passagens a partir de 3 mil pontos. Tenho certeza que com o gastinho do cartão de crédito você gera essa passagem nacional. Quer uma viagem internacional? Vamos aprender algumas estratégias pra somar formas de acúmulo e fazer a viagem internacional também. E aí, gente, vamos adentrar um pouquinho, né? Aprofundar um pouquinho no assunto. Mas antes eu acho que eu não me apresentei, né? Meu nome é Bruno, eu viajo há mais de 18 anos para o exterior. Já viajava no Brasil com a minha família antes disso. E 90% das minhas passagens foram emitidas com milhas, com todas as estratégias que a gente vai aprender a partir de agora. Já viajei mais de 43 países. Muito deles eu viajo todos os anos, né? Eu adoro repetir os países que eu amo. Quem me acompanha aqui viu tanto de vezes que eu já fui pra Portugal, pra Itália, pros Estados Unidos. São países que eu amo. E tô sempre voltando. Então já emiti centenas de voos nacionais e internacionais. E a minha ostentação é o meu passaporte. Os carimbos deles não tem preço, né? Por quê? Como eu falei lá no início do vídeo, são os meus sonhos. Viajar pra mim é o momento mais feliz da minha vida. Eu adoro colecionar essas memórias. Essas fotos representam um pouquinho dessas memórias. E cada uma delas, no meu álbum de fotografia aqui do seu celular, ou cada carimbo do passaporte, é recheado de boas histórias. E é isso que eu quero passar pra você. Que você também consiga realizar os seus sonhos e gerar esse monte de memórias com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seus familiares. Então, vamos falar um pouquinho sobre as formas de acumular essas milhas. Hoje não vai ser o objetivo 100% da aula, tá? Detalhar essas formas de acúmulos. Mas eu quero te apresentar a minha pirâmide de acúmulo. São cinco formas principais pra você acumular. A primeira delas lá no topo da pirâmide é o cartão de crédito. Repara que ele representa a menor proporção. Porque eu sempre falo que acúmulo de cartão de crédito é aquele acúmulo conta gotas. Você precisa gastar muito no seu cartão pra gerar essas milhas. Mas é uma forma orgânica. Então, se você já muda o hábito de tudo que você comprar, usar o cartão de crédito e ter um cartão legal pra você acumular milhas, você vai gerar um pouquinho de milhas. Essas milhas, com certeza, serão suficientes pra você gerar, pelo menos, uma viagem aqui dentro do Brasil. Eu mostrei ali emissões a partir de 3, 4 mil pontos você já consegue com essas milhas. Mas existem outras formas que eu chamo de acúmulo em balde. Milhas em balde. A primeira delas são as compras bonificadas. Quando você vai no programa de fidelidade, lá no Livelo, no Esfera. E você tem parceiros em que você pode comprar produtos do seu dia a dia e acumular muito mais milhas. Cerca de 30, 40, 50 vezes mais milhas que no cartão de crédito. Um exemplo bem lúdico e prático quando você vai trocar a sua TV. Uma TV, sei lá, de 2, 3 mil reais. Tem programas que vão te oferecer ali até 10 pontos por real gasto naquela TV. Então uma TV de 3 mil reais, a 10 pontos por real, você acumula 30 mil pontos só naquela compra. Fora o acúmulo do cartão de crédito. Bruno, não tem o cartão de crédito. Tá, você vai pagar aquela TV no boleto ou no Pix e vai acumular esses 30 mil pontos. Agora pensa na quantidade de produtos que você já comprou ao longo do seu último ano, 2, 3 anos. Gente que mobiliou casa, casou, comprou um monte de coisa e não acumulou milha nenhuma. Gente, a geladeira, o liquidificador, o tapete. A roupa que você veste tem parcerias com a Renner, com a C&A, com a Centauro. O tênis com a Netshoes. Tudo vira milhas. Até gastos com material escolar. Lá na Amazon, por exemplo, você pode comprar e acumular pontos. No Magalu, tudo vira milhas. Os presentes de Natal, vai comprar um perfume, um creme na Natura, na L'Occitane. Você pode acumular pontos. São centenas de parceiros que fornecem esse benefício que pouca gente fala e menos gente ainda pratica, executa esse conhecimento que eu tô te passando aqui. Então, ó, bora virar a chave porque com as milhas em balde você vai fazer aquelas emissões internacionais que eu te mostrei no início do vídeo. E aí quando você pega, gente, o clube de pontos que são aqueles programas, os programas de fidelidade, né, lançam programas que você paga um valor mensal e acumula uma certa quantidade de milhas. Isso é uma outra forma de acumular. E esses clubes oferecem benefícios também com transferências bonificadas com bônus maiores na hora de transferir os pontos do seu cartão para o programa de fidelidade, né. Você já viu, por exemplo, transferir os pontos do seu cartão para o programa Smiles e ganhe 100% de bônus. Normalmente, quando você é assinante do clube de Smiles, essa bonificação é maior. Quem não é assinante, às vezes, recebe 50% de bônus. Quem é assinante recebe 100%. E aí cada programa de fidelidade vai ter seu clube com esses benefícios, além de você, pagando um pouquinho por mês, receber essas milhas. E aí eu recebo muita pergunta, Bruno, vale a pena assinar o clube Livelo? Tá em promoção, tal, tal, tal. Eu falo, gente, valer a pena? Vale. Mas o mais importante, você sabe utilizar o programa de fidelidade? Você sabe quais são as possibilidades? Como que você vai maximizar a sua pontuação e o seu acúmulo ali naquele programa? É isso que eu falo. Não adianta você assinar o programa e depois não saber como utilizar esses pontos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como utilizar esses pontos no vídeo de hoje. Porque assinar por assinar, você só vai jogar mais dinheiro no lixo. Fora os do cartão que você já não está sabendo utilizar, ainda você vai pagar por pontos que você depois não vai saber utilizar. Então, primeiro, adquira conhecimento que você está fazendo aqui neste momento. Aprenda um pouco mais e depois tome suas decisões de quais são as suas estratégias que você vai adotar para multiplicar os seus pontos. E aí, no próximo eixo da pirâmide, temos as transferências bonificadas, que é justamente o que eu falei agora, né? Transferir seus pontos com uma bonificação. Pode ser de 100%, dependendo do programa de fidelidade. Na Latam, por exemplo, normalmente gira ali em torno de 30%, 40%. Quando tem datas específicas, eu dou para os meus alunos o calendário dos milheiros, que é o melhor momento para você fazer as transferências bonificadas e acumular esses pontos. Um exemplo, quem é a cliente da caixa? Em janeiro, 12 de janeiro, a caixa faz aniversário. E aí ela faz sempre promoções com até 160% de bônus, o que é excelente, né? Então, tem que ficar ligado nessas coisas também. Lá no meu grupo de alertas também, eu estou sempre falando quando está tendo essas promoções. Qual que é a melhor estratégia para você poder aplicar esse conhecimento, né? E por último, aí na pirâmide eu tenho a compra de pontos, que é justamente os exemplos que eu dei no início do vídeo das emissões. Lembra que eu falava? Olha, uma passagem com 4 mil, gerei essa passagem na azul, gerei essas milhas por 16 reais o milheiro. É disso daqui que eu estou falando. Você consegue comprar esses pontos através de algumas técnicas e estratégias a um baixíssimo custo. Então, você comprando esses pontos, você complementa a sua estratégia. Vamos supor que você acumulou 100 mil pontos de forma orgânica ali através do cartão de crédito, das compras bonificadas. E aí você vai fazer a sua tão sonhada viagem para a Europa, a sua tão sonhada viagem para a Disney em família. E aí você viu que vai precisar de 200 mil pontos para gerar essas passagens. Faltou 100 mil. Como que você complementa essa estratégia? Comprando os pontos. Essa diferença você compra a um baixo custo e vai valer muito a pena para gerar essa passagem. Então, você, através do método que eu ensino, que é o método AFM, você aprende a acumular, a fabricar, que são as compras dos pontos, e a multiplicar esses pontos, que são as transferências bonificadas. Fazendo esse pilar, desses três pilares, junto com as cinco formas de acúmulo, você vai ter êxito na execução das suas estratégias para a emissão de passagens aéreas. E aí, falando das compras de milhas, eu tenho esse quadrante aqui que é o valor das milhas. Como eu te falei, milhas valem dinheiro. E aí, cada programa de fidelidade vai ter um valor dessas milhas. É como se fosse o câmbio, né? A gente não tem o preço do dólar, do euro, da livre esterlina, do ien, do peso argentino, do peso mexicano. Cada programa de fidelidade vai ter a sua precificação. Aqui, eu coloco um valor médio para você ter de referência para saber quando vale a pena comprar e quando não vale a pena comprar. Se está acima desse patamar, é porque não vale a pena. Abaixo dele está valendo a pena. E lá no meu curso, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, eu tenho um curso completo de milhas e emissões de passagens aéreas, eu ensino todas as técnicas e formas para você gerar o seu milheiro de cada um desses programas de fidelidade dentro dessa faixa, que vai ser a faixa boa para você economizar de 30% a 90% nas emissões das suas passagens aéreas. E aí, gente? Como eu já disse, passagem aérea não cai do céu. Você precisa conhecer as rotas disponíveis. E aí, nós temos uma ferramenta, que é o Flight Connections, para ver quais são essas rotas e quais companhias aéreas operam essas rotas. Quais são os programas de fidelidade que essa companhia aérea é parceira, através das alianças aéreas e parcerias bilaterais, para você conseguir emitir essas passagens com milhas a um preço reduzido. E a técnica, né? Como que você busca essas emissões. Toda essa parte de emissões, a gente vai adentrar um pouquinho mais no detalhe agora. E para isso, eu vou começar te apresentando o Flight Connections, que é para você buscar essas rotas. Então, vou aqui fazer a pesquisa ao vivo para você. Estou aqui na tela, então, do Flight Connections. Gente, essa é uma ferramenta muito bacana para você pesquisar as rotas, as companhias aéreas, que operam aquela rota, para você saber como que você vai chegar no seu destino, quais são as companhias que vão te levar lá. Então, aqui você vai ter o From, vamos colocar aqui, por exemplo, Guarulhos, e o destino, Paris. Aí você vai ver aqui, do ladinho aqui, ele vai te mostrar quais são as companhias aéreas que operam nesse aeroporto. Então, tem a Air France e a Latam, que vão te levar direto de São Paulo para Paris. E aí tem um detalhe, aqui nos filtros, tem essa opção aqui, Stop Overs. Você pode colocar um para saber uma conexão. Por quê? Vai aumentar as suas possibilidades. Voo direto, a gente já sabe que a Air France e a Latam vão te levar. Mas e se eu quiser fazer uma conexão, vão ter outras companhias aéreas que vão te levar. Então, aqui, vai ter as opções via Lisboa, via Porto, via Fortaleza, via Barcelona, Rio de Janeiro. Olha o tanto de opções a mais que você vai ter. Por quê? Porque são outras companhias que vão te levar. A Latam é uma companhia aqui no Brasil que te leva para vários destinos na Europa direto. A Air France é uma companhia francesa, que o hub dela é lá em Paris. Então, ela vai ter várias rotas de Paris para vários lugares no mundo. E aí, quando a gente coloca uma conexão, a gente vai abranger outras companhias de outros países. Então, aqui, via Lisboa, via Porto, nós vamos ter o voo com a TAP. Quer ver? Se eu clicar aqui, via Lisboa, vai abrir aqui, via TAP, que é uma companhia portuguesa. E o hub dela é lá em Lisboa. E aí, todos os voos que saem do Brasil vão parar em Lisboa e depois vão seguir a última conexão lá para Paris, para o seu destino final. Então, aqui, vamos colocar via Madrid, por exemplo. Vai aparecer a Iberia, que é uma companhia espanhola com hub lá em Madrid. E também a Aeroeuropa, que também é uma companhia espanhola que opera no Brasil e na Europa. Então, você começa a ver quais são essas companhias aéreas, quais são as suas possibilidades. A partir daqui, você vai saber qual que é o programa de fidelidade que essa companhia aérea é parceira para eu poder fazer a emissão com milhas. Então, aqui, no caso, a Iberia, ela tem o seu próprio programa, né? O Iberia Plus, eu consigo fazer essas emissões do Brasil lá para a Europa. A Aeroeuropa, ela tem uma parceria com o programa Smiles. E lá no site do Smiles, você consegue ver quais são essas companhias parceiras. Então, a partir daí, você consegue ver as suas possibilidades. Vamos falar um pouquinho mais sobre alianças aéreas e parcerias bilaterais daqui a pouquinho. Mas, aqui, eu quero dar um outro exemplo, por exemplo, que você mora no Nordeste. Como que você faria o exemplo de Fortaleza para Paris? Qual que é a companhia aérea? A Air France. A Air France tem o programa próprio dela, que é o Flying Blue, mas tem também uma parceria com um programa dentro do Brasil, que é o programa Smiles. É um parceiro bilateral da Air France. Então, com as minhas milhas do Smiles, que eu acumulei aqui no Brasil, eu consigo fazer essa emissão. E aí, eu vou colocar aqui para você na tela o exemplo dessa pesquisa no meu celular aqui, no aplicativo do Smiles. Pode ser no site também. Então, eu estou colocando aqui, ó. De Fortaleza para CDG, que é o aeroporto Charles de Gaulle lá de Paris. Vamos colocar aqui, sei lá, dia 18 de dezembro. Confirmar. Buscar o voo. Ele vai fazer as pesquisas em todas as companhias parceiras lá do Smiles. Então, vamos ver qual vai ser o resultado. Ó, primeiro, Air Europa, 292 mil pontos. É muito ponto, né? Então, não vale a pena. Tudo emissões caras. E aí, é o pulo do gato, gente. Por quê? Existem as tarifas comerciais com milhas e as tarifas award. As tarifas comerciais são tarifas em que o preço dela pagante dessa passagem é convertido em milhas pelo programa de fidelidade e, normalmente, é muito caro. Não vale a pena. Já as tarifas award, são as tarifas premium, são tarifas que os programas, as companhias aéreas parceiras daquele programa de fidelidade disponibiliza a um preço muito baixo. Só que a questão aqui é como você faz para encontrar essas opções de tarifa award. Cada programa de fidelidade, cada companhia aérea vai ter uma técnica de pesquisa para você encontrar essas tarifas. Nesse caso aqui da Air France com Smiles, nós vamos utilizar o programa Flying Blue, que é o programa da própria Air France. Então, eu vou entrar no site da Air France, do Flying Blue, te mostrar aqui como que eu faço essa pesquisa. Aqui na tela já, então, o site da Air France tem essa opção aqui, reservar com milhas. E aí, eu tenho que entrar, tenho que logar no programa de fidelidade. Para você fazer o cadastro, é de graça, tá? Você vai fazer o cadastro ali no site, vai gerar o seu programa de fidelidade e, a partir daí, você consegue fazer as suas buscas. Você pode acumular pontos no programa Flying Blue, mas o meu objetivo aqui hoje vai ser só te mostrar a técnica de pesquisa para encontrar a tarifa Word, para eu fazer aquela emissão no Smiles, muito mais barato. Estou logado aqui, então, reservar com milhas. Aqui eu vou colocar a opção só de ida, tá? Eu vou colocar Fortaleza. Eu, normalmente, faço as pesquisas separadas, tá, gente? Só ida e depois só volta. E depois, quando eu encontro as duas datas, eu tento fazer a ida e volta. É uma técnica também que pode dar certo, às vezes dá certo, às vezes não, do que fazer só a pesquisa e de volta, às vezes você não encontra disponibilidade. Enfim, fazendo aqui a pesquisa para Paris. Vou deixar aberto o calendário, que é um outro truque também, porque aí vão te mostrar o calendário do mês todo para a gente encontrar a melhor tarifa. Vou mostrar aqui para buscar o voo. E aí, ele vai aparecer aqui em cima, ó, os pontos do programa Flying Blue. Não é o programa Smiles. Essa pontuação aqui não é do programa Smiles, é do programa Flying Blue. Porém, ele vai me indicar quais são os dias com as melhores tarifas. Na hora que eu encontrar as melhores tarifas aqui no calendário, eu vou lá no site do Smiles e também pesquiso na mesma data, que também vai estar com o valor reduzido. Então, aqui em dezembro, ó, a partir de 31.500 milhas Flying Blue. No calendário, ó, ele mostra que no dia 24 eu estou com essa tarifa reduzida. Repare que aqui no dia 22 também está com uma opção por 48.000 milhas, menor do que os demais dias que estão aqui, ó, 77.000, que é a tarifa mais cara. Se eu andar no calendário aqui, ó, em janeiro, fevereiro, março, eu vou ter o indicativo também das melhores tarifas, ó. Em março, vai abrir aqui o calendário, ó. No dia 31 eu tenho uma tarifa que provavelmente é a tarifa Word. Em abril, ó, no dia 26 de abril eu encontrei. Em maio, ó, no dia 12, no dia 14. A partir daí eu vou lá no Smiles e agora eu vou pesquisar essas mesmas datas. Então, de volta aqui para o celular, vamos fazer a busca novamente. Então, eu tinha encontrado lá dia 22 de dezembro e dia 24, né? No dia 22 estava um pouquinho mais caro, mas vamos ver se a gente encontra aqui a tarifa Word e o indicativo vai ser o valor menor. Nossa referência estava com a Aero Europa, 292 mil, muito inviável. E aqui agora, ó, saiu a busca, por 78 mil pontos eu consigo fazer essa emissão já com a Air France. Tá vendo o indicativo da companhia aérea ali em cima? Zero paradas, um voo direto, tem um assento disponível. Bruno, quanto que custa 78 mil pontos? Gente, vamos multiplicar 78 vezes 14, que é o valor que a gente consegue gerar o nosso milheiro do Smiles, por 1.092 eu faço esse voo saindo do Nordeste para Paris, um voo direto com a Air France e parceiros Smiles, 1.092 vezes 2 e de volta, 2.184 reais. Uma excelente emissão em tarifa Word que a gente encontrou utilizando várias estratégias aí de busca e técnica de pesquisa. E aí, gente, esse é apenas um exemplo de técnica que eu estou te dando para buscar. Existem diversas outras, a depender do destino que você vai, do programa de fidelidade que você vai utilizar, de qual companhia aérea, porque cada companhia aérea vai ter as suas alianças aéreas e parcerias bilaterais. Eu coloquei aqui no quadro um pequeno resuminho, mostrando, né, a Gol, através do programa Smiles, opera mais de 1.600 destinos, através de uma parceria bilateral, com mais de 53 companhias aéreas. Aí eu coloquei o print de algumas delas e a Air France é uma dessas companhias. Se a minha busca fosse com a Turquette, a minha técnica de pesquisa seria outra. Com a Air Canada, a minha técnica de pesquisa, como eu buscaria essa disponibilidade, seria outra. Não vai ser ali no programa da Air France. Então, cada uma delas vão ter especificidades, especificidades, detalhes diferentes, segredinhos que você vai fazer na hora de buscar e encontrar essas melhores tarifas. Eu tenho certeza que você já se deparou diversas vezes ao buscar uma passagem aérea e encontrar valores exorbitantes. Por quê? Você não sabe qual é a técnica correta de pesquisa para encontrar essa passagem. A mesma coisa, gente, vale para a Latam. Ela também tem as suas companhias parceiras no seu programa de fidelidade. Tem aí, ó, a Catar, a Ibéria, a British, a Delta, e aí a Latam tem um diferencial porque ela opera tanto em tabela fixa como tabela dinâmica. O que é isso, Bruno? Gente, a tabela fixa é quando os valores das emissões é sempre o mesmo. Ele vai mudar só de acordo com uma região. Então, aí vai ser, vamos supor, do Brasil para a Europa vão ser 70 mil pontos, do Brasil para a África 80 mil pontos, do Brasil para a Oceania 120 mil pontos. Só exemplos, tá? Então, só vai mudar. Independente do dia que você vai, é sempre aquele mesmo valor. Basta que você encontre a disponibilidade, que a companhia aérea parceira disponibilize assentos naquela, a tarifa para o programa de fidelidade parceiro. Já a tabela dinâmica, o gráfico, é uma bagunça, né? Ele vai e vem o tempo todo. O programa Smiles é dinâmico. Então, sobe e desce o tempo todo. E aí a gente tem que encontrar dentro da tabela dinâmica a tarifa Word, que é o que eu te mostrei agora com a Air France, para você encontrar a melhor tarifa dentro da tabela dinâmica. Isso é muito importante, porque a galera fala, nossa, tabela fixa vai resolver minha vida. Não necessariamente. Na tabela dinâmica, muitas vezes a gente encontra, dentro da tarifa Word, emissões muito melhores do que na própria tabela fixa. Quer ver outro exemplo? A TAP é um programa que também opera, tanto em tabela dinâmica, como em tabela fixa. Na tabela dinâmica, são os voos operados pela própria TAP. E aí, coloquei na tabelinha aí que está com os quadros em verde, que os voos em tabela dinâmica são a partir de 39.500 pontos. Enquanto que na tabela fixa, no outro quadrante, o valor é fixo. Está vendo que não tem a palavrinha a partir de embaixo? Por quê? Vai ser sempre fixo. Para a Ásia, 90 mil pontos. Para a Oceania, sempre 70 mil pontos. Para o Oriente Médio, sempre 40 mil pontos. Então, ali é fixo. Então, você vai entender que existem essas emissões. E aí, na tabela dinâmica, os programas nacionais, como a Azul, Smiles, Latam, operam na tabela fixa. Outros programas internacionais também operam na tabela dinâmica. Desculpa. E, do lado ali, eu coloquei da tabela fixa algumas companhias que operam nesse método, como a Iberia, a Latam. Tem dinâmico com os próprios voos da Latam e tem fixo com alguns de seus parceiros. A Aeroplan, que é um programa da Arc Canada, também tem opções em tabela dinâmica, em tabela fixa. A British, igual. A Advantage, que é o programa da American Airlines, vai ter emissões em tabela dinâmica e emissões em tabela fixa com alguns de seus parceiros. A TAP, o Connect Miles, que é o programa da Copa. E por aí vai, gente. Não tem como eu ficar detalhando nessa aula todas as especificidades de cada um desses programas, porque é muita coisa. mas no meu curso completo de emissões e acúmulo de milhas você vai ter tudo isso detalhadinho, tá ok? E além das parcerias bilaterais que eu coloquei no slide anterior, nós temos as alianças aéreas. As alianças, gente, é uma força ainda maior do que as parcerias bilaterais. São quando várias companhias aéreas se unem e todas elas são parceiras entre elas. E aí você consegue, através do ponto do programa de fidelidade de uma dessas companhias emitir com todas essas. As três maiores alianças aéreas no mundo hoje são a Star Alliance, a One World e a Sky Team. E aí eu coloquei as companhias aéreas que são membro dessas alianças aéreas. Um detalhe importante é que no Brasil as nossas três principais companhias, a Gol, a Latam e a Azul, não está dentro de nenhuma aliança aérea internacionais. Todas as parcerias dessas companhias nossas brasileiras são feitas através das parcerias bilaterais. E isso não diminui o valor dessas companhias, porque através dessas parcerias bilaterais é possível fazer emissões, como coloquei aí da Gol, para mais de 1.600 destinos, mais de 53 companhias aéreas parceiras, Latam e Azul também. Então tem dezenas e dezenas de companhias e todas elas a gente consegue viajar para qualquer lugar do mundo. Todos os exemplos inclusive que eu dei no início da aula são emissões que a gente consegue fazer através desses programas com parcerias bilaterais. E aí, gente, entendendo todas essas alianças aéreas e parcerias bilaterais, temos aí uma super emissão. Esse é um programa da Virgin Atlantic, uma companhia aérea britânica em que a gente consegue comprar os pontos daqui do Brasil e essa é uma emissão que a gente conseguia gerar o milheiro da Virgin a R$55,00 e conseguia fazer uma emissão para Munique na Alemanha. Tinha várias emissões para a Alemanha nessa data. Berlim, Munique, enfim, vários destinos. 42 mil milhas a R$55,00 o milheiro a gente gerava essa passagem de executiva a R$2.310,00, R$275,00 de taxa, R$2.585,00, mais um exemplo aí de viajar de executiva com preço de econômica. e de volta daria R$5.000,00 mais ou menos, né? E aí, né? Mais uma vez preço que a galera está pagando de econômica. E aí, gente, é o que eu falo, né? Esse é um programa internacional, o programa da Virgin e eu não vejo ninguém falando desse programa. É uma emissão que você vai avançando conforme você vai aprendendo, você vai vendo cada vez mais possibilidades e vai ver que os programas internacionais você consegue fazer emissões excelentes também, como essa daí. do exemplo. Quer ver um outro exemplo, gente, fantástico com as milhas? São as tabelas fixas para voar dentro do Brasil através dos programas internacionais. O primeiro exemplo que eu dei aí com a Iberia, que é uma parceira da Latam, você consegue usar os pontos da Iberia, emitir em tabela fixa voando o Latam por 6 mil pontos independente do trecho. Para que vai servir uma emissão dessa? Vamos supor que você tem uma passagem de última hora, não está encontrando nada, ou está tudo muito caro, com 6 mil pontos gerando esse milheiro a R$70,00, você gera essa passagem por R$420,00. E aí, mais 40 de taxa por R$460,00. Você consegue fazer talvez uma reunião de negócios que surgiu de última hora, uma festa, uma formatura que você precisa ir de algum parente, um casamento ali de última hora que você precisa ir, você consegue gerar essa passagem a um preço super justo. Passagens de última hora chegam a custar R$2,00, R$3,00, R$420,00. E aí, a partir de R$420,00 o trecho, você consegue fazer essa emissão. Um outro exemplo aí do lado, eu coloquei com o programa Advantage. Esse programa aí, com tabela fixa para voar no Brasil, voando gol, 7.500 pontos. Gerando esses pontos a R$70,00, essa passagem com as taxas fica R$560,00. Você vai sair, sei lá, de Manaus para São Paulo, que é o exemplo que eu dei aí, de São Paulo para Manaus, na verdade, que é sempre um trecho mais caro, mas você, na tabela fixa, consegue travar esse valor da sua passagem. O Connect Miles também possui tabela fixa voando com as suas companhias parceiras no Brasil e na América do Sul. E aí, eu coloquei exemplo do Acre para Buenos Aires, uma emissão na América do Sul por R$12.500,00 fixo. Dá para gerar esses pontos a R$55,00 o milheiro? Essa passagem ficaria R$767,00 o trecho já com as taxas. Imagina, sair lá do Acre, de Rio Branco, para Buenos Aires. É um absurdo essa passagem se você for comprar ela normalmente, mas dentro da tabela fixa ela se torna muito possível. Dentro do Brasil também, desculpa, o Advantage do lado, eu coloquei, também tem a emissão na América do Sul por R$10.000,00 pontos. Então, esse é um voo de Fortaleza no Nordeste para Buenos Aires, do Nordeste do Norte para Buenos Aires normalmente é caro, mas a gente consegue travar essa emissão por R$800,00 o trecho já com as taxas. E aí, dentro da urgência também, vamos supor que você decidiu faltando duas, três semanas para a viagem fazer uma emissão dessa, você consegue através da tabela fixa no Brasil. Gente, reparou aqui que em poucos minutos a quantidade de exemplos que eu estou te dando, isso é só a ponta do iceberg, tá gente? Tem muito mais possibilidades. Se você quiser avançar nesse conteúdo de como acumular suas milhas, multiplicar suas milhas e fazer as melhores emissões, saber as melhores técnicas de pesquisas e nunca mais ficar refém de comprar passagens aéreas caras e garantir suas melhores memórias, realizar seus sonhos de viagens com você, com sua família, com as pessoas que você ama, quer avançar nesse conteúdo? Eu te convido para o Milhas VIP, que é o meu curso completo de milhas e emissões de passagens aéreas. Ali você aprende do absoluto zero todas as formas ali da pirâmide, passo a passo, como que você vai fazer para acumular e multiplicar essas milhas. e nos módulos de emissões você vai aprender tanto nos programas nacionais como nos programas internacionais, todos eles mencionados aqui, entre outros, como que você faz essas emissões em tabela dinâmica, em tabela fixa, tudo com muito detalhe. Você vai aprender essas técnicas de pesquisa e vai conseguir gerar suas passagens aéreas com até 90% de desconto, vai viajar de executiva, pagando preço de econômica, é que já centenas de alunos que eu tenho lá fazem, já aprenderam todas essas técnicas, você tem acesso ao meu grupo de alertas onde você recebe na palma da sua mão todos os dias as melhores estratégias para acumular milhas e emitir suas passagens aéreas, justamente para você que não tem tempo. Fazer esse monte de pesquisa é tarefa minha, isso demanda muito tempo todos os dias. No grupo você recebe na palma da sua mão aqui no celular todas essas melhores emissões, bater o olho ali é o destino que você procura, está com preço legal, é da sua origem, da cidade que você precisa sair, vai lá e emite, você vai ter todas as ferramentas necessárias para acumular essas milhas e emitir essas passagens aéreas. Quer avançar nisso? As vagas estão abertas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, lá tem todos os detalhes do que você vai aprender no curso, tá? São mais de 100 aulas para você ter o passo a passo de como fazer exemplos daquele que eu dei na Air France no Smiles com diversas outras companhias aéreas e programas de fidelidade. São infinitas as possibilidades, eu tenho certeza que você vai aprender muito lá no Milhas VIP. Então, além das aulas e do curso que é gravado, você vai ter acesso por dois anos para assistir no seu tempo, na hora que você quiser, quando você quiser, são videoaulas, tem campo de comentários, você pode colocar suas dúvidas lá, então você recebe as aulas, o grupo de alertas, o grupo de alunos que a galera troca informações, trocam experiências, suporte para dúvidas, seja através das aulas no campo de comentários, as dúvidas são respondidas diariamente, e também lá no grupo de alunos, eu estou sempre presente, respondo, os alunos também se ajudam muito, você recebe a planilha também de emissões que está tudo mapeado, gente, qual que é o programa de fidelidade para o destino que você quer ir, você vai colocando na planilha, eu quero ir, sei lá, para Londres, qual que vai ser o programa de fidelidade que vai me levar, qual que é a companhia aérea, qual que é a faixa de preço boa para eu encontrar essa passagem, você tem nessa planilha de emissões com o mundo inteiro mapeado, uma facilidade para você que é meu aluno encontrar as melhores emissões, tem também o meu curso completo de cartões em salas VIPs que você vai aprender a como deixar o seu cadastro bom, a como conseguir os melhores cartões de crédito sem pagar anuidade, eu tenho um arquivo mensal que você recebe ali com as melhores oportunidades de cartões com isenção para você solicitar o seu e conseguir ali acesso às salas VIPs, benefícios como seguros de cartões, grátis, os melhores benefícios dos melhores cartões de crédito, você vai conseguir ter eles, tem também o meu curso de hospedagem com milhas onde você vai aprender a economizar até 50% com seus hotéis, já que você vai viajar, você vai precisar de hotéis, ali você tem o meu mini curso de hospedagem com milhas para você economizar com o hotel também, uma super aula sobre direito do passageiro, imprevistos acontecem no momento da sua viagem, mala extraviada, voo atrasado, voo cancelado, como que você faz para agir, nós temos um advogado parceiro do passageiro que vai te dar todas as orientações e como que você consegue indenização através desses danos causados em suas viagens e através dos voos que você realizar, e o meu último bônus é a mentalidade do viajante, são seis masterclass em que você, eu resumo ali, qual que é a minha mentalidade, como que o Bruno pensa na hora de emitir, na hora de acumular os pontos, na hora de montar um roteiro inteligente, tudo isso você vai ter nessas seis super aulas. Inclusive, a sexta aula eu acabei de postar para os alunos, que é focado para alunos que moram no exterior e que estão utilizando os programas de fidelidade brasileiros para emitir passagens aéreas, para voltar para o Brasil, para levar seus parentes do Brasil para a Europa ou para os Estados Unidos, seja lá onde eles moram, ou também para utilizar esses programas para viajar dentro da Europa, nos Estados Unidos ou nos Estados Unidos para a Oceania, porque através dos programas nacionais a gente consegue acumular milhas e emitir passagens aéreas para qualquer lugar do mundo, como eu já falei lá sobre as parcerias bilaterais. Então, gente, muito aluno estrangeiro chegando no curso, mentira, alunos brasileiros, mas que moram no exterior chegando no curso, isso é muito bacana e o curso é justamente para você que só tem férias uma vez por ano, é CLT e quer maximizar, reduzir os custos da sua viagem, o curso é para você, inclusive para você que só consegue viajar na alta temporada, consegue fazer as emissões. Temos estratégias específicas para quem viaja na alta temporada, tem programas que liberam a disponibilidade justamente nos meses mais concorridos, como julho, que é férias, dezembro, janeiro, é possível viajar na alta temporada, você vai conseguir. Eu tenho alunos que são professores ou famílias que estão com filhos em idade escolar que precisam viajar nesses meses de alta temporada, você vai aprender como fazer isso. Como eu já falei, pessoas que têm familiares morando no exterior, você aqui, seu filho está morando no Canadá, tem filhos que moram no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, você quer visitar sua família com mais frequência, vem aprender como fazer essas emissões. Ou você que já mora no exterior, como eu disse anteriormente, quer visitar o Brasil com mais frequência, vem aprender a emitir essas passagens mais baratas. Você é aposentado, o que eu tenho de aluno aposentado no meu curso não está inscrito, a galera quer aproveitar o melhor da vida, está com tempo para viajar, vamos aprender a gerar passagens baratas para você multiplicar suas viagens. Você não quer fazer mais uma viagem no ano, você está aposentado, você quer fazer duas, três, quatro, cinco viagens no ano, vamos aprender a fazer essas emissões. O aluno postou outro dia, ele nem está aposentado esse, ele mostrou o calendário com todas as programações já do ano, vou colocar o print para vocês. Quantos dias faltam para cada destino, eu achei sensacional. E é isso, gente, lá no grupo de alunos, a galera vai se interagindo, vai trocando ideia, dá dica, coisas que não tem no curso, a galera descobre, vai lá e posta também, soma, adiciona conhecimento, é muito bacana isso. Aí, alguém, ah, estou indo viajar para Portugal, quem dá a dica de não sei o que? Então a galera vai se ajudando também nos roteiros, nos destinos, o nosso ritual de toda viagem, postar a fotinha lá no grupo que está na sala VIP, tomando aquele esfumante, brindando, a galera, né, aprende a ter os melhores cartões, a ter acesso às salas VIPs de graça, então já virou um ritual lá no grupo também, enfim, é muito gostoso, né, você vai estar com gente ali que ama viajar, que está fazendo essas emissões, que aprendeu a usar as milhas e vão fazer muitas viagens. O curso, gente, é para quem quer viajar de executiva, com preço de econômico, mostrei vários exemplos aqui hoje, você talvez um pouco mais velho, senão você quer levar um parente seu, sua mãe, seu pai, que já está com alguma dificuldade, né, a viagem internacional, muitas horas num voo na econômica, é desgastante, vamos gerar essas passagens com preço de econômica e viajar no conforto de uma executiva? Você vai aprender todas as formas. Para você que não sabe nada, gente, está chegando aqui do zero, nunca acumulou milhas na vida, as aulas iniciais, eu te garanto, tem o B a bar, do zero você vai aprender acumular essas milhas e fazer essas emissões e conforme você avança no curso, você vai chegar no nível mais avançado. Como eu disse, tudo no seu tempo, as aulas são gravadas, ficou alguma dúvida, volta a aula, comenta lá, coloca sua dúvida por escrito que a gente vai responder. Para você que já tem conhecimento do acúmulo de milhas, muita gente já fez, eu tenho alunos que já fez dois, três cursos de milhas e chega no meu, fala, Bruno, é muita informação, riquíssima que você está passando, ninguém fala dessas emissões, dessas técnicas de pesquisa, lá no meu curso você vai ter isso. Então, para você que já sabe um pouco sobre como acumular milhas, quer avançar na parte de emissões, é para você o curso também. Enfim, gente, se você se enquadra nesse perfil aí, nunca mais quer pagar passagem aérea, eu te convido para o Milhas VIP, vamos aprender a acumular, multiplicar milhas e emitir as passagens aéreas muito mais baratas. As vagas estão abertas, mais uma vez, o link está na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá, tem todos os detalhes na página lá, clica para se inscrever e aí, eu te vejo lá no Milhas VIP, entrou na primeira aula lá, já vai ter as boas-vindas com todas as instruções para você entrar no grupo de alertas e a gente vai começar 2024 com tudo. Se você está vendo esse vídeo já em 2024, ó, bora correr, já perdeu tempo aí, vamos lá para o Milhas VIP que dá tempo ainda de você emitir suas passagens para 2024. E é um conhecimento que você vai adquirir para a vida toda. Não vai ser só uma única viagem, você vai ter conhecimento para o resto da sua vida fazer essas emissões. A gente não viaja só uma vez, a gente vai viajar todos os anos. Como eu disse, é o melhor momento da vida, então bora aprender. A primeira emissão e o seu investimento no curso está pago. Bom, gente, espero que tenham gostado das informações do vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like. Te convido a se inscrever aqui no canal, confira outros vídeos que eu tenho aqui sobre os roteiros, os destinos que eu passo, depois que você emitir sua passagem, você vai querer viajar e aqui tem tudo que você precisa para planejar a sua próxima viagem. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.